Minha gente, eu quero falar agora da situação ali de Pinhais, povo lindo, maravilhoso, trabalhador, cidade encantadora, mas que infelizmente também sofre com a violência. Veja você, nós temos um vídeo aqui, que uma funcionária de uma loja chegou para trabalhar e foi surpreendida por bandidos. Quando ela vai abrir a porta, a dupla chega e anuncia o assalto e eles não estão nem aí com nada. Esse é um dos casos que aconteceram nos últimos dias em Pinhais, hein? Teve uma rede de lojas de roupas que também foi alvo, sofreu dois assaltos seguidos. Um deles foi essa semana. Acompanhe só a reportagem do Luciano Pequete, põe na tela. Uma rede de seis lojas de vestuário foi assaltada duas vezes em um intervalo de pouco mais de dois meses. O alvo dos criminosos foi esta unidade, que fica na Vargem Grande, em Pinhais, região de Curitiba. O primeiro assalto foi no dia 12 de agosto, um dia depois do Dia dos Pais, uma segunda-feira, a uma hora da tarde, aqui na Avenida Iraí, uma das mais movimentadas de Pinhais. O motoboy da loja de roupas, ele estacionou a moto exatamente ali, onde estão aquelas vagas vazias de moto. E ele estava com os malotes, com o dinheiro de quatro lojas. Nesse momento, um casal saiu aqui do ponto de ônibus, que fica bem em frente, foi em direção ao motoboy, pegou essas sacolas que estavam no chão, calmamente, e as levou até um carro, um Renault Logan, da cor Champagne. E ali, eles foram embora. O que chama a atenção nessa história é que, segundo comerciantes aqui, vizinhos, a loja, o casal ficou 40 minutos no ponto de ônibus, só esperando a chegada desse motoboy. E tem outro detalhe, o motoboy, segundo uma funcionária da própria loja, não esboçou reação nenhuma. Não gritou por socorro, ficou tranquilo no momento do assalto. Então, são dois detalhes que chamam a atenção nessa história. Eu acredito que um assalto, a reação da pessoa seria gritar, ter alguma atitude, né? Até mesmo porque eu não vi arma, né? Não vi nada que pudesse prejudicar ele no momento, né? Se ele gritasse, fizesse, tivesse alguma reação, acredito que não teriam levado, né? O relato é de uma testemunha. O motoboy foi afastado da empresa, mas não foi comprovada a relação dele com o crime. O segundo assalto foi na manhã do dia 28 de outubro, segunda-feira passada, em frente ao estoque da loja. A funcionária estaciona o carro e, quando vai abrir a porta, é surpreendida pela dupla. Fizeram entrar, chegando lá, eles reviraram gavetas, procuraram dinheiro, levaram alguma coisa que tinham guardado. Depois estouraram todos os telefones, levaram um celular da empresa, também levaram depois o meu carro, né? Que acabei encontrando duas quadras depois porque ele tinha um antifurtos, né? Durante a ação, ela e outro funcionário foram trancados em uma sala. Não deu para identificar a dupla, já que os homens estavam encapuzados. Nesta segunda situação, os funcionários também desconfiam que os assaltantes tinham informações privilegiadas. Por quê? A dupla ficou esperando alguém se aproximar daqui, aí fizeram abordagem, como você viu nas imagens da funcionária, e entraram no estoque. Só que, dá uma olhada nessa fachada, ninguém imagina que aqui seja o estoque da loja. Não parece ser o estoque, até porque não tem a logomarca na loja, nada que identifique. Ou seja, provavelmente essa dupla sabia que alguém ia chegar nesse momento e sabia que aqui era o estoque da loja. Pode ter uma ligação com esse primeiro assalto, porque é muito interessante do nada. Onde a gente tem escritório, não caracteriza nada que é referente à mesma loja, né? E chegar e querer dinheiro, né? Pode sim estar relacionado ao mesmo assalto anterior, né? Pode ser que não, mas aí, pra isso, tem a polícia pra investigar, né? Em agosto, na época do primeiro assalto, os funcionários foram até a delegacia aqui de Pinhais, fizeram o boletim de ocorrência. E de lá pra cá, tiveram tempo suficiente pra fazer o quê? Trabalho da polícia, montaram um dossiê aqui com todas as informações sobre as pessoas. Inclusive, identificaram o casal do primeiro assalto, a gente não vai mostrar, mas tem imagem, tem os nomes deles aqui. Se a gente mostra, acaba atrapalhando as investigações. E aí, dois meses e meio depois, quando do segundo assalto aqui na loja, o investigador disse que não teve acesso a essas informações. Ou seja, não começou ainda a investigação acerca deste caso e é o que cobra, claro, o proprietário e as funcionárias aqui da loja, que fizeram o dossiê completo. Inclusive, já sabem quem são as pessoas, tem o endereço dessas pessoas, mas até o momento, a polícia não tomou partido e não prendeu esse casal. A gente quer que sirva de exemplo pra que não aconteça nem mais pra gente e nem pra mais ninguém, né? Esta imagem mostra o casal do primeiro assalto de frente. Já nesta foto, a irmã da mulher e um homem comemoram a chegada do fim de semana com notas de 100 e de 50 reais nas mãos. Enquanto os assaltantes seguem impunes, o estabelecimento reforçou a segurança no dia a dia. Então a gente mudou drasticamente tudo, né? Temos que se prevenir, né? Não dá pra dar bobeira. Desculpa, gente, eu só não entendi o seguinte. Os caras não são bandidos, por que embaçar o rosto deles? Marcelo, veja isso pra mim, por favor. Eu quero mostrar o rosto dos bandidos, obviamente. Eles são safados, sem vergonhas. Os caras não querem trabalhar, eles querem ganhar dinheiro fácil. Tem esse negócio de não ter trabalho. Como que não tem? Sei muito bem que tem 14 milhões de desempregados. Porém, desses 14 milhões de desempregados, quantos que vão lá, minha gente, e pagam com o maior sacrifício as suas contas, que fazem alguma coisa pra ganhar dinheiro. Ele é um desgraçado desse aí. Às vezes é até colocado lá na conta dos desempregados. Mas ele fica querendo tirar de você que é trabalhador, tirar de mim. Eu não aceito isso, não entra na minha cabeça. Esses caras precisam ser pegos e capturados. Agora, eu só te chamo pra reflexão o seguinte. Se os bandidos sabem que a polícia, ela chega atirando quando há confronto, e mesmo assim eles vão pro assalto, significa que eles estão pra matar e morrer. É ou não é? O bandido, quando vai pro seu ato, ele sabe que a qualquer momento pode levar chumbo. Então ele vai pra matar ou morrer. Se ele vai pra matar ou morrer, por que que nós vamos ter misericórdia dessa raça nojenta? Não existe explicação pra isso. Misericórdia o quê? A polícia não deve ter? E muito menos eu, que era a foto dos caras sem o efeito ali, sem aquele embaçamento todo. Demora pra fazer isso, Marcelo? Então tudo bem, eu prossigo o programa, mas eu quero a foto dos caras aqui, poxa. O cara é bandido, vai ficar protegendo agora? Parece que não me conhece.